Tem problema de luz aqui, gente, mas agora é um momento diferente, tá tudo certo. Depois que o Laor renunciou à questão de saúde, esse sujeito aqui assumiu o comando do Santos Futebol Clube, gestão 2013-2014, o nome dele é Odílio Rodrigues. Expulso do quadro associativo do Santos por um ano. Já deu entrevista, já se defendeu, já deu a versão dele sobre várias coisas, mas esse cara aqui foi o cara que contratou o Leandro Damião. É o cara que gerou um problema financeiro para o Santos chamado Leandro Damião, que sobrou para este aqui, sobrou para este aqui, sobrou para este aqui e está lá até hoje. Foi mais ou menos quando apareceu o nome Doyen no Santos Futebol Clube. Aí ele entrega para este aqui, que fala que o Santos estava devendo na floricultura, o Santos estava devendo conta de não sei o quê, conta de não sei quanto, que era difícil, etc. e teria afins. Mais uma figura expulsa do quadro associativo do Santos também por período, Modesto Roma Júnior. O cara que jogou a final da Copa do Brasil lá para frente e atrapalhou muito o Santos, confiou lá nos jogadores e tal, e nem conseguiu classificar o Santos para Libertadores do ano seguinte, o cara que... Levir, você está demitido, Levir? Você lembra daquela situação terrível? Ah, o Levir está demitido, não está demitido. Ele chega no CT, Levir, você está demitido? Não, não estou. Olha aí, olha a brincadeira, não sei o quê. Tratando a coisa de forma amadora, uma demissão de treinador que não tinha acontecido, mas que aconteceu depois. Foi o cara que também não deu o respaldo para Dorival Júnior no momento que precisava. E o Dorival fez um bom trabalho no Santos. Esse aqui já se defendeu na justiça de um processo, o Santos conseguiu ganhar na justiça, inclusive, verdade seja dita, mas também foi expulso do quadro associativo do Santos. Alguém sabe por onde anda? Alguém sabe por onde anda? Aí ele vai embora e vem esse aqui. E tal qual este aqui disse que o Santos estava um apindaíba só, este aqui também fala que o Santos estava um apindaíba só, certo? Esse aqui era o escravo do Sampaoli. Esse aqui fez contratações absurdas, destemperadas e que arrebentaram com os cofres do Santos. O Sampaoli pedia A, ele ia lá correndo, contratava. O Sampaoli pedia B, ele ia lá, contratava. E muitas vezes o Sampaoli nem usava direito esses jogadores. Cueva é um exemplo clássico. Perguntei para ele uma vez no Futebol na Veia, programa que tinha aqui na ESPN à noite, que hoje é o ESPN FC. Perguntei, pô, mas você é o presidente, você contrata o Cueva, mas o cara ia embora. O que fazia Pérez se Sampaoli fosse embora? Não é verdade? Era um escudo para a gestão péssima do Pérez. Tão péssima que a primeira vez na história do Santos que um presidente sofre impeachment. O Pérez foi impeachment. Botaram ele para fora do Santos e assume Orlando Rolo. Não preciso nem falar, né? E aí chegamos no atual, e aliás, graças a Deus, só até sábado. Aliás, não está mandando mais nada, né? Porque ontem nem na Vila estava, que eu saiba. Andrés Rueda. E aí, eu sei que lá na Vila Belmiro, no Santos, muita gente me odeia porque eu sento porrada no Rueda mesmo. E vou continuar sentando porrada e o tempo me deu razão. Mas quem te odeia, odeia, é uma parcela pequena que julga ser maior que o clube. Sim, sim. A torcida não deve te odiar, não. Não. E eu digo uma coisa. Se as pessoas que trabalham na gestão do senhor Andrés Rueda não gostam de mim pelas críticas, eu me sinto com a missão cumprida. Que bom para você. Eu estou muito feliz assim. Que bom para mim. Porque, infelizmente, eu não queria ter razão. Eu não queria ter razão. E eu acreditei no começo dessa gestão. Vou falar para vocês. O Birner sabe. Birner, você sabe que eu gosto de plantas, né? Sim. Em casa eu tenho plantas. Eu tenho lá um jardim vertical com plantas naturais. Eu gosto de plantas naturais. Só existem plantas naturais. Não, não, não. Tem plantas artificiais, né? Tem vários tipos de plantas. Não sei se é exatamente o que ele... Se é artificial, não é planta. Fala. Mas eu gosto de plantas naturais. Como gramado. E aí, outro dia, faz um tempinho, eu percebi que nas plantas, as plantas estavam estranhas, elas estavam começando a... Parecia que transpirar, sabe? E elas estavam começando de verde ficar amarelas. Uma aguinha, tá uma aguinha. É bom. De verde ficar amarelas. Ressecadas. Exatamente. E começou a formar umas coisas, pareciam uns algodões, assim, no caule. Aí eu fui descobrir que isso é uma praga chamada coxonilha. E você tem que tratar. Porque essa praga, ela começa a sugar a seiva da planta. E ela começa a ficar amarela, esbranquiçada, até que ela morre. Andrés Rueda, você é uma coxonilha. Você é uma praga. E tal qual eu estou tratando as plantas lá de casa, o Santos precisa tratar realmente... Você vai sair mesmo, vai ter outra eleição. E o Santos precisa realmente tratar no que você causou no clube. Tal qual essa praga, ela se alimenta da seiva, da planta, você se alimentou da seiva do Santos Futebol Clube. E a sua desculpa de que, ah, tem a parte financeira. Eu não gosto de futebol. E que a parte financeira estava sendo bem gerida. Só pra entender. A gente cansou de falar isso aqui, viu, Andrés? De novo, eu não estou feliz, de forma alguma, de ter razão. Mas a gente cansou de alertar aqui. Não só eu, como outros jornalistas, para os quais você também não dá entrevista. Você fica chateado, né? Porque a gente fala algumas verdades. Você se fechou no seu mundo e você achou que as suas planilhas eram a solução de todos os problemas. O Santos, você vai entregar o Santos para o próximo presidente. Tá? Na série B. O que é inédito. Mais uma vez, peço desculpa aos fãs de esportes, porque eu já xinguei muito esse cidadão ontem na Vila, tal qual outros jogadores, etc. Enfim, coisa de torcedor. Ele vai entregar o time na série B com só duas competições em vista, Campeonato Paulista e Série B. Com uma cota absurdamente reduzida, porque ele vai para a série B. Com 30 milhões de antecipação financeira com relação a cotas do ano que vem, porque tinha que pagar dívidas desse ano, inclusive salários. Tá? E o Santos, que a gente não sabe se vai manter alguns desses jogadores, se é que vale a pena manter. Essa é a gestão financeira do Rueda, que entrega o Santos dessa forma. Uma gestão que gastou salários com jogadores que não dá para entender. Speed Mendoza, Zanocelo, que fez a transação que fez com relação ao Soteudo. uma gestão que fez o Santos ter o pior saldo da sua história em campeonatos brasileiros, a defesa mais vazada, mais de 60 gols sofridos. Brigou três anos contra o rebaixamento, dois anos contra o rebaixamento no Paulista. Foi rebaixado, repito, foi rebaixado. Que fez muito mal à parte de campo, que teve vários diretores de futebol, alguns melhores, outros completamente incompetentes. Teve um ano terrível. Andrés Rueda, por favor, Suma de Santos. Opa! Suma da cidade. Você não é bem-vindo nunca mais na cidade de Santos. O que você fez não tem reparação. O que você fez é uma mácula que está ali para sempre. A desgraça que você provocou ontem, desgraça que eu falo que você não tem nada a ver com a questão do que aconteceu na cidade. Aquilo é um absurdo, você não tem nada a ver com isso. Mas a desgraça que você causou no coração do torcedor do Santos de ver aquelas famílias chorando, torcedores, torcedoras, de ver Lima, de ver Abel, de ver Edu lá em cima, que trouxeram tantas, tantas glórias para o Santos. De ver esse pessoal lá ontem à noite. De gente que eu tive que abraçar, acolher. De gente que eu tive que acalmar ontem na Vila Belmiro. Do choro coletivo, da decepção, da tristeza. Você não tem ideia do que é isso. Porque você não é do futebol. Você não é do futebol. Você não gosta do futebol e você já falou sobre isso. Então, por que diabos você foi se meter nisso? Para causar o que você causou ontem? Você não sabe o que é a paixão do torcedor. Você não sabe o que é os torcedores sofrendo hoje. Você não sabe o que é viver um dia depois de um rebaixamento. Porque você está afundado no seu mundo de planilhas. onde você também foi incompetente. Você é o pior presidente da história do Santos. Você é uma praga que, felizmente, vai ser extirpada do Santos Futebol Clube. Mas é uma pena porque você causou um dano. Se você fosse só extirpado, já estava ótimo. Mas você causou um dano, uma mácula na história do Santos que não vai ser apagada jamais. E a culpa é sua. A culpa é sua. Só sua. As escolhas foram suas. O modo de planejar foi seu. O método foi seu. O presidente era você. Talvez você não se importe. Talvez você vá dormir sossegado na sua cabeça, no seu travesseiro, ontem. Enfim. E ontem você foi omisso, hein? Porque eu não te vi na vila, hein? Perguntei para várias pessoas. Ele está aí? Devia estar na hora mais difícil. Se você estava, me desculpe, mas a informação que chegou para mim é que você não estava. E se você não estava, você é omisso e covarde. Se você não estava. Suma de Santos, por favor. Não apareça nunca mais na porta do Santos Futebol Clube. Eu não sei se o próximo presidente vai ser melhor ou pior, porque eu mostrei aqui uma leva de presidentes horrorosos que o Santos teve. E você também pagou preço pelas péssimas administrações desses caras aqui atrás. É bom mostrar mesmo. É bom mostrar mesmo. Mas você foi incompetente. Você é muito correto. Todo mundo fala que você é muito correto do ponto de vista de idoneidade, ético. Pessoa que não rouba e tal. Perfeito. Mas você foi incompetente. E você se fechou no seu mundinho. E você não sabe o que o torcedor sente. Você não sabe o que é a dor do rebaixamento, cara. E você nunca vai saber. Porque você não gosta de futebol. E se você não gosta de futebol, suma do mundo do futebol. Suma do Santos Futebol Clube.